O dia nacional do Fusca é no dia 20 de janeiro. A história do Fusca começa na Alemanha em 1934. Já os primeiros Volkswagen Sedan fabricados na Alemanha chegaram ao Brasil em 1950. Pequeno, com motor traseiro refrigerado a ar e um designer totalmente diferente do tradicional à época, quando as ruas eram dominadas por grandes sedãs, o carro chamava a atenção por onde passaram. Sua capacidade de transportar até 5 pessoas, baixo custo de combustível e resistência mecânica, logo começaram a conquistar consumidores. O modelo da Volkswagen começou a ser montado no país com componentes importados, já em 1953, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Em 3 de janeiro de 1959, o Volkswagen Fusca foi fabricado no Brasil na linha de produção da Anchieta, em São Bernardo do Campo, para conquistar o Brasil. Naquele dia, o Fusca, nome que modelo adotaria oficialmente anos depois, inaugurava uma nova era de produção em massa na indústria automotiva brasileira e um legado de histórias incríveis no país. O primeiro Fusca fabricado no Brasil foi da família Matarazzo, o empresário paulista Eduardo André Matarazzo, filho do conde Francisco Matarazzo Jr., e um grande admirador de automóveis e aviões. Na época, o Fusca foi vendido por 471.200 cruzeiros em uma concessionária na Avenida Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Para a época, era um valor bastante competitivo, especialmente em relação aos grandes sedãs importados da concorrência. Quando chegou o primeiro Fusca produzido na fábrica Anchieta, a propaganda impressa despertava curiosidade. O novo Volkswagen era diferente? A resposta é sim. O Fusca 1959 trouxe seis principais aperfeiçoamentos. Barra estabilizadora no eixo dianteiro para maior segurança e estabilidade. Cubo do volante abaixado para aumentar o conforto e a segurança. Trincos nas portas, acionados por botões de pressão. Barra de torção traseira mais elástica e eficiente. Parassol estopado com espuma de borracha. Descanso inclinado para os pés do passageiro. Para um carro popular, do fim dos anos 50, era um belo avanço. Uma nova era na propaganda com o rei do Baião, Luiz Gonzaga. No início de 1959, os anúncios do Fusca reforçavam as suas capacidades técnicas e únicas no mercado. Valentes na sua vida, Volkswagen vence rampas de até 37% de acrílices. Outra propaganda dizia, incansável, Volkswagen pode manter velocidade constante de 110 km por hora, por muitas horas, sem nunca perder. Economia também era o forte do Fusca. Econômica, Volkswagen faz 13 km com apenas 1 litro de gasolina. Com o passar dos anos, os anúncios técnicos e racionais foram ganhando um toque de humor. E assim, a Volkswagen revolucionou a propaganda no mundo. O conceito era simples, 80% de imagem na parte de cima e 20% de texto na parte de baixo, sempre com ironia e inteligência. O Fusca também se valia da simplicidade do motor com refrigeração a ar para provocar os concorrentes nas propagandas. O sucesso do Fusca foi tamanho, o modelo ganhou nomes diferentes em mais de 40 países, quase sempre relacionados ao formato de tesouro ou corcunda, além do som característico do motor traseiro boxer. O Volkswagen Sedan ganhou oficialmente o nome Fusca em 1983. Com 3.100 milhões, foi o mais rendido da história, até chegar ao gol. O auge do Fusca no Brasil foi entre 1972 e 1954. Em 1972, foram comercializadas 223.453 unidades no mercado interno, mais 6.142 exportadas. Em 1974, o recorde 237.323 unidades produzidas, incluindo exportações. Até hoje, só o gol conseguiu superar o Fusca em histórico de vendas totais, em 2011. Em 1986, quando o Fusca parou de ser fabricado pela primeira vez, apenas 53.578 unidades chegaram às ruas. Ao longo de toda essa história, o Fusca teve mais de 3,1 milhões de unidades vendidas no Brasil. O Fusca ensinou muitos brasileiros a dirigir. Muitas pessoas aprenderam a dirigir em um Fusca, especialmente entre os anos de 1950 e 1980. E não podia ser diferente. O Fusca era muito mais fácil e prático de dirigir, em especial para quem estava aprendendo a lidar com volante, pedais e trocas de marcha. Nos anos 1950, enquanto o mercado era abastecido basicamente com veículos maiores, o Fusca se mostrou rapidamente uma ótima opção para as autoescolas. Nessa época, as autoescolas ainda estavam em processo de regulamentação e enxergavam no Fusca uma opção. Passou a ser comum a autoescolas substituírem toda a frota de grandes sedãs importados por Fusca. Era mais fácil de dirigir e de consertar. Na época, além dos exames teórico e prático, os candidatos à carteira de motorista também deviam aprender noções de mecânica. E nisso, Fusca era insuperável. No Brasil, o Fusca também foi largamente utilizado pelas polícias civil e militar, desde os anos 60. Em muitos casos, o Fusca era preto, com teto pintado de branco ou laranja. Às vezes, pintava-se o capô também. A sirene e a luz do teto dependiam de cada corporação. E não tardou para o modelo ganhar mais um apelido, baratinha. As últimas baratinhas do estado de São Paulo penduraram as chuteiras há pouco tempo. Algumas unidades do Fusca, dos anos 70, foram utilizadas no interior de São Paulo até 2012. O Fusca, inclusive, já ganhou várias homenagens dos batalhões. Tamanha a importância para o serviço policial. Em 1993, a Academia de Polícia Militar ostentava um Fusca, utilizado como rádio-patrulha. Em 2017, um Fusca usado pela polícia civil de Taubaté foi totalmente restaurado e utilizado em explosões. O Fusca parou de ser produzido em 1986 e o retorno da fabricação foi em 1993. A pedido do então presidente da república, Itamar Branco, o carro voltou a ser produzido em uma versão movida exclusivamente a etanol e parou definitivamente de ser fabricado em 1996. Daí surgiu outro apelido, Fusca Itamar. Internacionalmente, o Fusca continua a ser fabricado no México, onde é conhecido como roxo até julho de 2003. Mundialmente, o dia do Fusca é comemorado em 22 de junho e no Brasil a comemoração é em 20 de janeiro.